Música O mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus e eu quero convidar a você clamar o sangue de Jesus neste dia sobre todas as realidades impossíveis da sua vida. Peça com fé e confiança que o sangue de Jesus, Redentor, possa restaurar a sua família diante de todas as realidades conjugais, familiares que você vive. Peça com fé e confiança o sangue de Jesus, Redentor, que cura você que nesse momento está no leito do hospital diante da enfermidade que você vive. Deixe que o sangue Redentor, esse sangue que jorra da cruz para nos libertar, para nos salvar seja restauração para a sua vida, para a sua realidade e permita que esse sangue adentre todas as realidades da sua vida. É tempo de fé e de esperança e nós precisamos clamar o sangue de Jesus que caminhe conosco e visite a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos seja qual contexto que você estiver. E nesse dia eu quero convidar você a rezar a ladainha do preciosíssimo sangue de Jesus Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós, Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós, Espírito Santo, que sois Deus, Deus, tende piedade de nós, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós, Sangue de Cristo, sangue do Filho Unigênito do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo Encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue da Nova e Eterna Aliança, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo por terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundantemente na fragilação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, preço de nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o que não pode haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que saciais e purificais as almas na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores da fé, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais as virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos que vacilam, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos fadigados, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos agonizantes, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor de vida eterna, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digníssimo de toda honra e glória, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, remiste-nos, Senhor, com vosso sangue, e fizeste de nós um reino de sacerdotes para o nosso Deus. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, que constituístes vosso Filho unigênito, redentor do mundo, e nos salvastes pelo seu sangue. Concedem-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e encontrar, na força que ele contém, defesa contra os males da vida presente, de tal modo que gozemos eternamente de seus frutos no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.